e fala nação rubro nega boa tarde leo flanático na área trazendo informações aí do dia de hoje do mais querido do brasil e antes a gente começar a falar dessas notícias aí boa domingão vou pedir vocês aí que não são inscritos no nosso canal ó clica aqui embaixo tem um botão se inscrever dá essa moral para gente aí se inscreva e não esqueçam aí ó e acionar as notificações porque o youtube não tá notificando a galera ea galera tá perdendo nossos vídeos tá perdendo nosso programa entre segunda a sexta arena do urubu e está com horário novo agora galera 23 horas de segunda a sexta arena do urubu aí quem quem manda na arena é vocês então aguardo vocês lá às 23 horas lá na nossa arena do urubu e e não esqueça também de compartilhar com os amigos aí para chegar e mais amigos flamenguistas beleza galera vamos falar então de hoje hoje flamengo joga com o santos aqui no maracanã no rio de janeiro às 20 horas flamengo que vem por vários desfalques né ontem tiago maia e diego ribas tiveram não treinaram porque chegaram com gripe esperamos que não seja essa gripe aí né meus amigos vários desfalques do flamengo bruno henrique com dores no joelho rodrigo caio vitinho michael bruno viana suspenso reine suspenso arrascaeta e também está seguindo a programação de retorno felipe luiz joelhos também com lesão na panturrilha milharão isla e diego alves meu amigo um time completa e quase machucado com esse departamento médico nosso aí muita crenha aí do que a gente tava acostumada em 2019 né esperamos agora com o dom fulandia aí reeleito aí presidente do flamengo por mais três anos acerte esses problemas aí né que tá acontecendo no flamengo primeiramente o contrato de um novo técnico né e veja o que tá errado no flamengo esse departamento médico meu amigo tem que fazer a limpa porque todo jogo algum jogador se machuca então não dá mais pra ficar do jeito que tá né meus amigos e vamos falar do técnico né muita gente tá querendo saber quem vai ser o técnico flamengo e o flamengo já tem sua prioridade a prioridade número um do flamengo é o que vocês tanto pediram galera jorge jesus jorge jesus está no benfica mas está na corda bamba corda bamba é isso da corda bamba porque lá ele perdeu o último jogo está aí por um milímetro aí de ser mandado embora mesmo torcedores já estão fazendo campanha na internet para pedir jota j volta para o mengão e o dirigente também ele tem dirigente aí já quer mandar embora mas só que o presidente está segurando aguardando a quarta-feira que o benfica joga a champions league aí se perder bye bye jj e aí fica mais fácil para mim contratar porque não vai ter multa não vai ter nada e aí flamengo vai para cima e vai trazer o nosso velhinho de volta e volta mister volta que eu te perdoa facada né muito torcedores aí querendo essa volta do jj né não cara aí que caiu nas graças da torcida dos jogadores e revolucionou aqui o futebol brasileiro né e tá na hora de voltar lá também né porque o futebol brasileiro aqui é que abel ferreira e cuca esses aí que são os cara do momento aqui no brasil então jj volta e vamos ganhar tudo de novo em 2022 mas se acontecer alguma coisa de errado jj primeiro aí da linha e tem também o o carvalhal né que já acertou tudo com o time do braga rodando já sair lá do braga e o próprio presidente do braga já procura o técnico lá né eles já estão tudo acertado caso o flamengo mande para ele o ok ele vai acertar o flamengo mais a prioridade do flamengo agora é jj e vocês qual é a prioridade que vocês queriam no flamengo jorge jesus carvalhal o galhardo galhardo que já agradeceu o flamengo e falando que vai renovar mais uma ano aí com o river plate então nome vamos ficar entre esses dois eu quero jj não sei vocês mas coloca nos comentários aí a gente depois vai estar debatendo sair vamos também falar né de pedro né que hoje completa seis jogos aí com a cabeça do flamengo e tem muita gente querendo ele aí no seu time né quem não quer um atacante desse aí promissor pedro né e o palmeiras aí vem com força total aí em cima do pedro mas o pedro que tem uma multa altíssima aí para clubes brasileiros é uma multa confirmar aqui para vocês a multa para o futebol exterior 100 milhões de euros e para o aqui o brasil 130 milhões de euros galera cerca de 854 milhões é muito difícil palmeiras chegar aqui depositar a multa porque é só assim que o flamengo pode liberar porque dirigentes já afirmaram que não vão reforçar rival então é chance zero de fazer o pedro sair galera o palmeiras tenta conversar com o empresário deles para ver se o faz a cabeça do pedro mas o cara vai sair do flamengo para que irmão vai para o palmeiras cara flamenguista acho meio difícil né mas no futebol tudo é possível vamos aguardar né galera esperamos que não né e falar também dessa renovação aí da adidas com flamengo né uma renovação aí que era praticamente esperada flamengo que tinha contrato que tem ainda o contrato vigente para adidas dez anos aí né galera flamengo que ganhou tava dando 300 milhões aí no último contrato 30 milhões anuais e o flamengo que é um reajuste e tá tentando aí mais três anos aí nesse tempo aí do a reeleição do nosso presidente rodolfo landir flamengo que pede 150 milhões de reais aí 50 milhões anuais um valor aí mais um dobro aí do que o flamengo ganha não é muito bom né eu pelo tamanho do flamengo gostaria um pouco mais porque eu vejo adidas pagando para outros clubes aí bem a mais aí menor do menor do patamar do que o flamengo eu acho que o Flamengo teria que bater de frente arrumar mais um pouquinho mais 50 milhões não tá ruim não né meus amigos porque a gente vê aqui no Brasil aqui as empresas esportivas aqui não paga não chega nem é isso né Flamengo é desse patamar né meus amigos e é isso agradecer a todos vocês aí e pedir vocês aí também que deixa aí embaixo nos comentários o placar do jogo de hoje vocês estão confiantes que vocês acham esse último jogo do Flamengo aqui no Maracanã Flamengo que vai fazer 37 mil torcedores já compraram ingressos aí para para esse jogo de daqui a pouco Maraca vai estar lotado galera e o Flamengo aí que botou 42 mil ingressos aí a venda estão esperando aí mas no mínimo aí 40 mil torcedores hoje e vamos ver né aqui no Rio de Janeiro tá chovendo mas vai fazer a a torcida do Flamengo vai fazer aquela festa bonita de novo e vou trazer o aprovável escalação para vocês né que eu já tava quase esquecendo né Hugo Mateuzinho Gustavo Henrique ou Léo Pereira aí na zaga com Davi Luiz Rodinei improvisado aí no lá na lateral esquerda João Gomes Andres Pereira Vitinho Everton Ribeiro Gabigol e Pedro ou Kennedy né mas deve ser Gabigol e Pedro aí no ataque um ataque avassalador né esses dois aí são são ótimos atacantes não é por por pouca coisa que o Palmeiras quer o Pedro né mas o homem vai ficar aqui no Flamengo não tem jeito e espero que o Flamengo traga mais uma vitória aí para gente acabar esse campeonato aí uma forma digna já estamos já em segundo lugar sabe que a gente ninguém tira esse segundo lugar do Mengão mas temos que pontuar em casa obrigação é uma vitória beleza galera espero que todos tenham gostado do vídeo aí e pedir vocês aí que não são inscritos se inscrevam aí no nosso canal dá essa moral clica no botão aqui se inscrever senta o dedão no like aí e compartilha com seus amigos aí esse vídeo para chegar em mais Flamenguista valeu galera até o próximo vídeo fiquem todos com Deus e bye bye tchau 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 t